Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma resenha de planner. Dessa vez eu vou fazer a resenha do planner enviado pela Nani Paper. Esse aqui, ó, tô com um pacotinho aqui para mostrar para vocês. Nani, muito obrigada por ter mandado. Vamos abrir juntos aqui e conferir esse planner. A Nani Paper, ó, vem com esse papazinho muito bonitinho, feito à mão e com o coração. Eu amei já de cara. Vou abrir aqui o pacote, ele vem com um pacote todo bonitinho, com fechadinho, assim, com adesivo, tipo um papel de presente. Ah, e tem cartinha. Então, peraí, 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 peraí. Vamos ver a cartinha da Nani. Oi, tudo bom? Eu sou a Nani. Fico muito feliz por você estar recebendo um produto feito à mão por mim, especialmente para você. Eu trabalho manualmente com papelaria, agendas, planners, organizadores e vários outros itens para presente. Tudo feito com muito carinho para que você possa transformar a sua rotina e se organizar de forma leve, tranquila e presentear quem você ama de forma única. Muito obrigada por me escolher e sonhar comigo. Com carinho, Nani Paper. E ela mandou uma cartinha escrita à mão, daí eu vou ler. Obviamente, né, gente? Vamos lá. Olá, Thaís. Eu sou a Nani, mãe de dois meninos, casada, moro em Joinville, Santa Catarina e empreendo com papelaria manual. Gostaria de agradecer pelo seu trabalho. Sou uma admiradora e aprendo muito com você. Obrigada, Nani. Trabalhar com papelaria, produzindo agendas, planners e outras ferramentas de organização, para mim, é uma forma de levar aos outros algo que vai além do produto. Que legal. Penso na transformação que a organização pode oferecer e, principalmente, no tempo, na vida de cada pessoa, no seu bem-estar e o quanto ela vai poder aproveitar as coisas que realmente importam, deixando de ser escrava do tempo e da rotina. Muito legal, hein? Muito legal, hein? Sou muito grata por estar trabalhando com o que amo e poder conciliar tudo, me permitindo sonhar. Essa energia que coloco em tudo que faço, com um desejo, não entendi, de bem-estar e transformação, para que dias comuns se tornem especiais. Beijinhos. Obrigada, Nani. Ela colocou aqui embaixo, então, o Instagram dela é arroba Nani Paper. Vou deixar aqui embaixo para vocês também. Obrigada, Nani, pela cartinha. Vamos ver aqui, então, o que ela está aprontando, hein? Essa dona Nani. Olha que planner incrível. Deixa eu tirar ele do soquinho, para a gente poder olhar melhor, assim, a carinha dele, tá? Vamos lá. Eu estou chocada com a qualidade desse planner, assim, muito bem feito. Então, ele, ó, tapa dura, tá? Para quem gosta. Ele é grandão, então, vocês conseguem ver pelo tamanho da minha mão, ele é bem grande, assim. Eu diria que ele tem, talvez, uma largura de A4 e uma altura de A5, um pouquinho maior que um A5, talvez, tá? Para vocês terem uma ideia. É, senti falta das medidas. Talvez dentro tenha, daí eu falo para vocês. Tem uma frasezinha, ela tem, ó, essa impressão, tá vendo? Com o laminado aqui, que fica brilhantinho. Atrás também, assim. Dá para ver? Ah, não. Atrás é fosco. Tudo bem. Mas na capa, ó, que legal. Detalhes. Detalhes que deixam o planner bem legal, ó. Tem um elástico com um trequinho aqui, ó. Uma florzinha. E essa espiral dupla, que faz toda a diferença num planner, né? Para ele ter a durabilidade do ano. De cara, eu já digo assim, ele é bem grandão. Então, é aquele planner que ou você ama carregar planner por aí, ou é um planner que você vai deixar no seu escritório, na sua casa, tá? Que você não vai ficar carregando. Ele é bem grandão mesmo. São as vantagens e desvantagens de planners grandes e planners pequenos, né? Os planners pequenos, eles são práticos, dá para você levar para tudo que é lugar, mas não tem tanto espaço para escrever. Já os planners maiores, eles têm bastante espaço para escrever, mas eles têm essa consideração com relação ao tamanho e ao peso. Então, abrindo aqui, a gente tem um marcador, que também é uma fitinha com um trequinho aqui, assim, com o coração. Aqui. Nossa, que capricho. Com um envelopinho aqui, para você guardar coisas. 2024. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira página, para você colocar os seus dados. Achei bem minimalista e legal essa página. Deixa eu ver. Aí, você pode colocar mais informações pessoais aqui. E tem o calendário do ano. De 2024, também com os feriados. Ah, que legal. O maior desejo para esse ano. Então, você pode colocar aqui. Tem aqui também o calendário de 2025 e algumas páginas para o planejamento anual com os meses, olha. Janeiro e tal. E aí, o restante aqui atrás. Aqui, a gente tem metas para alcançar, né? Tem meta, plano de ação e prazo. Então, cabem quatro metas no total, né? Só é uma página frente versus. Logins e senhas. Também tem aqui nesse planner. Aqui, a gente tem filmes do ano e livros do ano. E daí, você coloca o nome do livro. E a estrelinha. E aí, no final, você coloca o melhor livro do ano. Tem também para séries e playlist. Você coloca a música, artista. Viagens do ano também. Então, destino, ida e volta. Roteiro de viagem, não esquecer. Melhor viagem do ano. Isso tudo antes de chegar no mês em questão. Aí, tem o meu ano em cores. Eu amo isso aqui. Que é aquela ideia, realmente, de você registrar ao longo do ano como você se sentiu. Então, você define as cores, tipo, azul, feliz, amarelo, triste, verde, doente, sei lá. E aí, você vai pintando ao longo do ano como você se sente. Fica muito bonito. A gente tem aqui a roda da vida, né? Com algumas questões. Então, o que eu preciso melhorar na área pessoal esse ano? O que eu preciso melhorar em profissional, em relacionamentos, em qualidade de vida? Muito bom. Muito legal. Aí, a gente tem aqui um plano de ação para a roda da vida. Para o pessoal, profissional, relacionamento, qualidade de vida. Cuidados com a saúde. Então, o registro de consultas médicas. Aqui, exames solicitados. O que mais que a gente tem aqui? A gente também tem... Ah, continua aqui, né? Cuidados com a saúde. E aqui, a gente tem medidas corporais. Então, controle fitness. Isso aqui é bem legal, na verdade, viu? E aí, a gente tem assim, ó. Aqui é por peso, muito provavelmente. E aqui você tem, ó. Mês, janeiro, coxa, braço, busto, quadril, cintura, pescoço, panturrilha. Então, aí, para quem se liga nisso, pode ser interessante, tá? E aqui, o ciclo anual. Então, menstruação. Registe o seu ciclo utilizando a tabela ao lado. Muito legal. Então, você coloca leve, moderado, intenso pela cor, né? E você vai pintando aqui, sintomas apresentados. Enfim, aqui embaixo, talvez seja o planejamento de quando vai ficar menstruada. Pode ser. Aí, você chega aqui nas divisórias dos meses, ó. As divisórias são todas iguais, tá? Tá vendo? Ou não? Ou será que muda ali para frente? Não, elas são todas iguais. Então, vocês conseguem ver aqui, ó. De janeiro a dezembro. Vamos ver o que tem em cada um dos meses. A divisória, ela tem esse laminado aqui, protegendo bem. Então, dá para vocês ver? Tem um plastiquinho. Bem legal. E aí, ela é de um papel cartão um pouco mais grosso. Aí, a gente tem assim no mês. Olha que legal. Tem o calendário, datas importantes. Calendário mensal. Utiliza esse espaço para registrar o seu ciclo menstrual. Uma rotina diária, um novo hábito. Bacana. Prioridades do mês. Cuidados com a saúde. Então, registros, exames, etc. E o ishi-ist, aqui embaixo. Aí, a gente vira. A gente tem a página, as duas páginas do mês em questão. Caixa de entrada e gratidão do mês. E aqui, a gente tem para poder planejar o mês. Ah, financeiro mensal. Então, a gente tem entradas, investimentos e reservas. Gastos essenciais, estilo de vida. Controle de saídas. E aí, entra no planejamento da semana. Uau, espera aí. Vamos parar tudo para esse layout de planejamento da semana. Para eu ver com calma aqui. Porque ele é legal, hein? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Olha só. Então, vamos mostrar a visão geral aí para vocês. Então, a gente tem os dias. Vamos mostrar tudo que tem. A gente tem os dias. A gente não tem o número da semana. Tudo bem. Mas aí, a gente tem aqui. Faça uma semana incrível. Aí, tem o melhor momento da semana. Para você escrever aqui em cima. A gente tem o calendário do mês. Prioridades da semana. Caixa de entrada e controle de hábitos. Aí, no dia, você tem três aqui espaços. Três linhas para você colocar coisas que não têm horário. Aqui tem uma checklist para você colocar as coisas a fazer. E aqui embaixo, um espacinho para algum registro de informações. Dentro do método vida organizada, eu recomendo muito definir o foco da semana. Então, eu muito provavelmente faria isso aqui em cima. Algo nesse sentido. Em vez de prioridade da semana, eu prefiro ter um espaço maior para colocar o foco da semana para os meus projetos. Mas tudo bem. É só você chamar de prioridade da semana dando o mesmo. E você coloca aqui aquilo que vai ser importante para você ao longo da semana. Esse espaço para caixa de entrada, eu não usaria tanto. Porque eu acho ele pequeno para fazer anotações de entrada. Talvez eu usasse para alguma frase, alguma coisa interessante para deixar aqui como inspiração. Controle de hábitos eu acho legal. Os dias, eles não têm horários. Então, não vai ser um planejamento com horário aqui. A não ser que você coloque manualmente. Bom? Então, só para fazer aí a resenha crítica para vocês. Mas é linda essa diagramação. Muito boa mesmo, assim. Dá perfeitamente para adaptar. Aí, deixa eu ver. No final do mês tem alguma coisa diferente? Tem. No final de cada mês tem coisas diferentes. Então, a gente tem aqui, ó. Rotina de autocuidado. Para você registrar amanhã, tarde e noite. Todas as semanas. Você tem uma análise mensal. Então, pontos positivos do mês. Pontos para melhorar. Melhor momento do mês. Preferidos do mês. Análise mensal da roda da vida. Pessoal, profissional, relacionamento e qualidade de vida. Muito legal, hein? Ó, análise mensal para rastreamento de hábitos. Então, para quatro hábitos. Gratidão do mês. Anotações gerais. Gostei. E por último, listas. Então, você pode usar para checklists do mês. Eu achei bem completo esse planner aqui. Muito legal, Nani. Então, assim vão os outros meses, né? Vamos ver como que ele é no final do ano. Se tem alguma coisa diferente nele. Que eu não mostrei ainda. Tem. Então, no final do ano, depois das páginas do final do mês de dezembro, a gente vai ter algumas coisas assim, ó. Por exemplo, análise financeira anual. Para você fazer um levantamento de como foi ao longo do ano. Entrada, saída, saldo do mês. Tem aqui um lugar para você colocar seus dados financeiros. Investimentos financeiros. Então, descrição, data e valor. Fundo de reserva. Olha que legal. Gasto médio mensal, reserva de seis meses, reserva de doze meses e aportes. Isso aqui é bem interessante. Gostei. Metas financeiras. Então, você coloca meta, valor, plano de ação e anotações. Despesas previstas. Então, é um planner financeiro aqui no final, né? Que você pode usar o longo do ano. Janeiro, fevereiro e tal. Despesas parceladas. Despesas parceladas. Olha que legal. Então, dá para você colocar a descrição, valor, quantidade de parcelas e aqui ir listando e marcando com cheque quando você já pagou. Muito legal. Tem duas páginas para isso, tá? Manifesto anual. Então, descreva abaixo as intenções pelas quais você vai se dedicar no ano. Muito legal. Então, nesse ano eu vou. Tem espaço para escrever. Aqui a gente tem uma autoavaliação anual, então, para você avaliar o seu autocuidado, saúde, família, carreira, sentimental, social e espiritualidade. É uma roda da vida em formato de preenchimento, assim, né? Tem uma roda da vida final para você fazer uma avaliação final do seu ano. Utilize esse espaço para registrar os principais momentos do seu ano. Do que você quiser recordar. E, por fim, anotações. Uma página final para anotações e aí acaba o planner. Eu achei ele muito bonito, Nani. Muito bem feito. Muito cuidadoso. Muitos detalhes. É um planner, assim, que realmente é um presentaço de Natal. Se eu ganhasse um planner desse de presente de Natal, eu ficaria muito feliz. Então, fica a dica aí para vocês. Quem curtiu, conheça lá o trabalho da Nani no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o linkado na descrição do vídeo. Nani, obrigada por ter enviado. Eu amei o seu planner. Fica aí, então, a resenha para a galera que pode se interessar por esse formato de planner aqui. Acho que pode ser uma boa. Um beijo, Nani. Obrigada. E um beijo para vocês. Até o próximo vídeo, gente. E aí, gente. Obrigado.